Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal e dessa vez é da espada do mago mais brabo de todos os universos fantásticos, o nosso querido Gandalf, que portou a espada Glamdrin, martelo do inimigo. Chegou aqui em bolsão mais uma caixa gigante. Ela foi enviada pela tenda medieval contendo a espada Glamdrin, que pertenceu a Gandalf. Fique até o final do vídeo que eu tenho mais um cupom de desconto pra vocês. Eu já fiz um vídeo contando tudo o que sabemos sobre a espada Glamdrin. Pra quem quiser saber mais detalhes, eu vou deixar o link no final desse vídeo. Mas antes do unboxing, eu vou falar sobre as principais características da espada. Ela era uma espada élfica e pertencia ao elfo Turgon, rei de Gondolin. Depois da queda de Gondolin na Primeira Era, nada é dito do destino de Glamdrin. Mas Gandalf encontrou a espada na caverna dos Trolls durante a jornada de Erebor, na Terceira Era. Ela possuía inscrições em runas e Elrond traduziu as runas. Assim como o Ferroada e Orcrist, Glamdrin emitia um brilho azul quando os orques se aproximavam. Gandalf usou a espada para matar o Grande Goblin nas Montanhas Nevoentas. E os orques de lá ainda conheciam essa espada lendária e a chamavam de Batedora. Gandalf portou Glamdrin durante a Guerra do Anel, inclusive a usou contra o Balrog de Moria. E por fim, no final da Terceira Era, quando Gandalf deixou a Terra-média e navegou para o Oeste, não se sabe se ele levou o Glamdrin. Mas sabemos que Gandalf portou essa espada por 80 anos. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Agora sim, galera, vocês viram aí, também não consegui enquadrar novamente a caixa aqui. É uma caixa grande, um pouco menor que a do Aragorn, né? Da espada do Aragorn Anduril, no último vídeo que eu fiz aqui, da tenda medieval, essas espadas maravilhosas. Essa caixa aqui tem basicamente o tamanho da minha mesa aqui, 1,20m. Então ela é um pouquinho menor, só que grande o suficiente para não conseguir enquadrar na câmera. Então vamos abri-la logo. E eu vou naquele modo Troll, tá? Porque eu sei que tem muita proteção, então eu posso rasar aqui tranquilamente. Eu posso chegar cortando assim, ó. E aí eu consigo... Olha só. Vocês viram que eu não estava de brincadeira com o modo Troll, né? Tem essa proteção aqui, o papel pardo, né? Tem todo... Todo coladinho certinho aqui. Olha só. Tá bem colado mesmo. E pra até... Tô pensando aqui, galera. Até pra economizar um pouco de tempo, eu não vou tirar ele todo, porque eu já consegui abrir do lado correto, como vocês estão vendo aí. Já tem um aviso aqui, ó. Vou ficar um pouquinho mais pra cá. E eu tenho esse aviso. Abra aqui. Prepare-se para ser surpreendido na tenda medieval. Então, como tem esse aviso, eu já abri do lado certo, eu acho que já dá pra abrir a caixa sim. Então, vou pegar aqui do comecinho. Sei que não tá aparecendo aí, mas tô cortando uma ponta aqui. Ponta da esquerda. E vou cortar... É o outro lado, assim, ó. Com estilete mesmo. Cortou, cortou. Corta aqui também. Vamos lá. Olha só. Já vi que veio em grande estilo também. Que maravilha. Cara, eu fico doido com esse negócio, com esse tecido que eles colocam aqui. Caiu um pouco do papelão que eu fui cortando. Aí sujou um pouquinho, mas não vem com essa sujeira, não. Eu fico doido com esse estilo aqui desse tecido. Tipo um setinho. Eu não sei o que tipo de tecido aí, né? Porque eu também não trabalho com tecido, assim, né? Fabricação de tecido, nem costura, nem nada. Então, não sei. Mas parece um tecido bem legal, bem bonito, bem nobre mesmo, assim. E de luxo, né? Porque, olha só. É meio brilhante também. E não sei se vocês lembram da espada do Aragorn no tecido. Era vermelho. E esse daqui é azul. Tudo a ver com a espada. Ficou muito bonito mesmo. E ela está aqui, ó. Tenda medieval. Cartãozinho deles aqui. Agora vamos à espada. Já vou pegar ela aqui. Olha só que maravilha. Vou trocar aqui pra vocês verem melhor. Mostrar aqui o cabo. Esse detalhe aqui é muito bonito. Essa ponta do cabo aqui, ó. Maravilhosa, né? E aqui, mais uma vez, aquele couro, né? Sintético aqui. Tem uma pegada bem legal mesmo, assim. E temos aqui algumas runas. Se você ver, são as mesmas runas, tá? Vou colocar aí na tela a tradução para o português dessas runas. Essas inscrições. Está aí embaixo o relevo. Bem estilosa mesmo. Cortei demais também. Olha só. E olha a lâmina. Como sempre vem com a proteção aqui na ponta, né? Para não entortar o bico. Não entortar essa pontinha aqui. Apesar que, como eu já mostrei no outro, sempre vem uma proteção aqui na ponta da caixa, né? Na verdade, fica do outro lado essa proteção. Mas, olha, dos dois lados tem uma proteção bacana. Depois eu mostro aqui. Sempre vem uma espuma, isopor e tudo mais. Mas que espada maravilhosa, hein? Grande também. Era um pouco menor que a do Aragorn. Mas ela é grande. Até porque o Aragorn era bem maior do que o Gandalf, né? Vou falar sobre isso em outros vídeos aí. Vocês vão entender. O Gandalf não era tão alto. Na verdade, o Gandalf era quase baixinho, viu? Segundo o próprio Tolkien. Depois a gente conversa sobre isso. Então, essa espada do Gandalf... E a gente sabe que a espada tem que seguir, obviamente, né? Tem uma proporção ali com o tamanho do seu portador, né? Então, ela é um pouco menor mesmo que a do Aragorn. Muito linda mesmo. Eu vou tentar tirar as outras coisas que eu sei que vem embaixo. Eu vou mostrar como que vem embaixo. Aqui, ó. Parte de baixo as proteções. Essa vez veio isopor mesmo, tá? Então, vem isopor. Aqui, vem tudo completo já, né? Para você pendurar na parede. Vou mostrar o suporte que tá do outro lado ali. Veio do outro lado o suporte. Então, você prende o suporte na parede. E coloca aqui, já vem o parafuso, a bucha e os prendedores. Para você prender a espada no suporte. Então, o suporte na parede e a espada no suporte. É só pegar aqui o suporte bem preso. Vou tentar soltar aqui, ó. Só mostrar para vocês. Ele vem embaixo da espada, tá? Embaixo do tecido. Vem também protegido. Ele veio preso no papelão aqui. Tudo certinho, para também não ficar correndo, né? Dentro da caixa. Ficar deslizando. Também um belo suporte. Então, é só um parafuso na parede, galera. Você prende um parafuso. Só que vem aqui, ó. Só uma bucha para vocês verem aqui. É um parafuso. E os outros... Então, aqui, ó. É o que você vai prender a espada com esses ganchinhos aqui, ó. Dá para ver o ganchinho. Maravilha, maravilha. Muito linda mesmo essa espada. Mais uma vez, impressionado com a qualidade. A espada também aqui. O metal dele. Dela, o aço inoxidável dela. Muito bom o metal dela. Muito bom. Bem forte, né? Bem firme mesmo. Dá para manusear bem. Essa espada é maravilhosa. De altíssima qualidade. Gostaria de agradecer a Tenda Medieval Por me enviar mais uma preciosidade. E para quem não sabe, A Tenda Medieval vende muitas espadas E itens da Terra-média. Acredito que todas as espadas Que aparecem nos filmes de O Hobbit, O Senhor dos Anéis. Você encontrará no site da Tenda Medieval As espadas do Aragorn, do Gandalf, Thorin, Frodo, Arwen, Heithelden, Boromir, Bard, Nazgul E muitos outros itens temáticos e medievais. Além de itens da cultura pop. São muitas coisas legais. A loja contém itens com muitos descontos. Inclusive, essa espada do Gandalf Já está com um desconto especial. E você ganha mais 5% se pagar no Pix. A Tenda Medieval liberou um cupom De 10% de desconto em toda a loja. Com validade apenas de 30 dias Após a postagem deste vídeo. Então corra, utilize o cupom Bolseiro E garanta mais 10% de desconto. Já fez o cálculo aí De quanto que você vai pagar Nessa espada do Gandalf. Já tem o desconto padrão da loja. Mais 5% para pagamento via Pix. Mais 10% do cupom Bolseiro. Como eu disse no vídeo da espada do Aragorn Pode pesquisar na internet Você não vai achar um valor mais baixo do que esse. E mais uma informação Essa espada está mais barata Que a espada do Aragorn Que já tem um preço excelente. Então corra porque são poucas unidades em estoque E essa espada vai esgotar. E se você quiser parcelar Eles parcelam em até 6x sem juros. Os links da Tenda Medieval Estão na descrição. Como estamos falando da espada do Gandalf Olha só quem está aparecendo aqui O próprio Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando É de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar O nosso velho amigo Que possui uma espada poderosa, hein? Eu acho que ficou meio estranho isso. E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês A metade do que gostaria E gosto de menos da metade de vocês A metade do que merecem E é isso galera E eu acho o pessoal E é isso tchau Tchau E é isso tchau E é isso los demônio E é isso tchau E é isso que tchau E é isso rata